Olá, meninas! Novidades pra amanhã, sexta-feira, gente. Sextou, dia 4. Deixa eu falar, amanhã, gente, eu vou atender só no período da manhã, das 9h ao meio-dia. Por quê? Porque eu tenho médico e tenho dentista, tá? Então, amanhã, especialmente amanhã, sexta-feira, vou atender no período da manhã, das 9h ao meio-dia. Então, vem garimpar no período da manhã. Vamos lá. Vamos começar por esse conjunto plus, tamanho G, ó. Ó, é novo, é a blusinha, o croppedzinho e a saia longa. Olha que coisa mó linda. E ele vai tá por, deixa eu ver pra vocês, 49,50, as duas peças novas. Gente, olha este macacão. Ai, que lindo, ele é novo, tá, gente? Lindo, 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 maravilhoso. Ele marca tamanho 42 por 49,50, gente. Que lindo este macacão. Ai, gente, esse vestido eu achei perfeito. Olha esse vestidinho longo, tamanho P, que coisa mais linda. E ele tá por 45 reais. Dei esse indiano, gente, eu vou deixar lá na saída de praia, tá, ó. Bem soltinho, no tamanho GG, por apenas 27 reais. Veio também essa saídinha de praia, tamanho, acho que é G1, G2, gente. Aproveito, ó, porque é difícil vir, por apenas 27 reais. Olha esse pijama novo que veio, meninas, ó. É a blusa de botãozinho, de poá, tamanho GG. 40 reais o conjunto, gente. Pijama é caro, hein, gente, ó. Novo, ó, flaneladinho, quentinho, gente. 40 reais as duas pecinhas de pijama novo, tamanho GG, tá? Vamos lá pra mais coisa. Veio também essa camisolinha no tamanho GG, 18 reais. Gente, essa saia estilo indiana tá a coisa mais linda. Ela é tamanho G, olha. Olha que linda, por 36 reais. Dei essa saia longa em linho. Olha, gente, ela marca P, mas eu tenho certeza que um M serve melhor. 36 reais. Dei essa saia jeans, né, pra usar com tênis, que fica legal. Ela é tamanho 40, ela vai tá por 27 reais. Tem essa sainha mais curta, tamanho 36, por 27 reais. Veio essa também, olha que lindinha. Ela é tamanho P. 27 reais também. Shortinho novo, meninas, ó. Shortinho dia a dia, novo, com etiqueta. Tamanho M, 18 reais. Mais um shortinho novo. Olha que lindinha esse verde. Esse aqui, ele marca tamanho G, 27 reais. Mais um shortinho novo também, dia a dia. É, 18 reais tamanho G. Veio esse shortinho, gente, olha que pequenininho. Tamanho 34, tá? O legal aqui é que tem do 34 até... Não, tem do infantil, mas tem do 34 até o G4. 18 reais esse shortinho. Veio também essa bermudinha plus size. Veio bastante pecinha plus, tá, meninas? Tamanho G3. Ah, saiu o precinho, meninas. Mas ele é 27 reais, tá? Essa bermudinha, linda, novinha. Veio essa também de gorgurão, bermudinha. Essa daqui já é um tamanho GG, 18 reais. Vamos pros vestidos, ó. Veio esse vestidinho lindo, frente única, ó. Ele é um tamanho P, 27 reais. Veio esse vestido, gente, ó, tamanho GG, 36 reais. Gente, olha que vestidinho lindo, 36 reais. Veio mais esse vestidinho novo, tamanho GG também. Esse é novo, 36 reais. Esse aqui, gente, tá lindo. Eu gosto tanto desse modelinho. Olha que lindo esse vestido. Ele é tamanho M, 36 reais. Esse aqui é novo, meninas, ó. Esse aqui é o tamanho GG. É com bojo, tá? É, 45 reais. Esse aqui, gente, olha pra uma festa, né, pra noite. Que lindo que ele é, esse vestido vermelho. Ele é tamanho M, 36 reais. Veio esse bem basiquinho, gente, ó. Tamanho G3, 18 reais, meninas, ó. 18 reais. Veio esse também, ó. Lindo esse vestidinho. Assim eu gosto, gente. Tamanho M, 36 reais. Blusinha, veio essa GG, por apenas 18 reais. Veio essa, gente, ó, nova. Ela é tamanho M, 27 reais. E veio essas duas, gente, que lindas, ó. Também tamanho M, ó. Veio essa cor e essa, 27 reais, tá? Veio essa também que é nova, tamanho M. Mas acho que um G pode ser que sirva aqui, de amarrar, 27 reais. Veio essa daqui nova, gente, da Collins. Tamanho 42, por apenas 27 reais. Essa também é linda. A gente já teve uma dessa aqui na loja, ó. Agora veio essa. Tamanho GG, 27 reais. Essa também tá linda, gente. Nova, ó. Tamanho G, 27 reais. Essa daqui é um GG, né, pra usar em casa. 18 reais. Essa daqui também é um GG, 18 reais. Essa daqui é um GG, 27 reais. Olha que linda, gente, esse amarelo. 27. Veio essa também, tamanho G, 18 reais. Essa daqui também é tamanho GG. Essa blusa. 18 reais. Aproveita, gente, veio bastante GG, ó. Mais uma GG, 18 reais. Essa daqui, meninas, é um P, mas veste um M também, tranquilo, tá? Olha que graça. 18 reais nova, tá? Essa daqui, ela é tamanho GG, 18 reais. Essa daqui é um tamanho G, 18 reais. Essa daqui é um tamanho GG, 18 reais. Essa daqui é uma camiseta tamanho G, 18 reais. Essa daqui é G, ó. Que ela é mais larguinha, mas um GG também serve, tá? 18 reais. Dei essa daqui, gente, ó. Tamanho GG, 18 reais. 18 reais. Essa daqui, gente, é estilo um bolerinho, ó. É da Gregori, tá? É novo, ó. Tamanho 42, tamanho N, por 27 reais. Bolerinho é tão difícil vir. Essa daqui, gente, é um tamanho G2. Olha que linda essa peça. Tamanho G2, 27 reais essa blusa. Veio essa daqui nova. Olha, gente, que gracinha. Toda de pozinha. Ela é tamanho P, 27 reais. Veio essa daqui tamanho M. Ai, gente, mas eu vou deixar no G, tá? Porque ela é grandinha, ó. 27 reais nova. Veio essa também, ó, de renda, né? Pra você jogar alguma coisa por baixo. Olha que linda. Tamanho GG, 27 reais. Veio essa também. A gente tem a azul dela aqui na loja. Essa daqui é um tamanho GG, 27 reais. Veio essa daqui tamanho G2. 27 reais, tamanho G2. Essa daqui, meninas, é um tamanho G2 também. Eu achei linda essa blusa. 27 reais. Essa daqui, gente, veio uma e a gente vendeu, ó. É aquela moda evangélica. Olha que linda. Essa daqui é um tamanho G, mas não é um G muito grande não, tá? 27 reais. Essa também veio. Olha que graça, ó. Ela é nova, tá? Ela é tamanho N, vai tá por 27 reais. E veio essa calça, meninas, tamanho 52, 27 reais, tá? Olha que linda. Veio também, meninas, esse tênis, tamanho 36 por 18 reais. E veio essa grenda, meninas, nova, ó. Nova, grenda, nova. 18 reais, ele é tamanho 38, tá? Então, lembrando amanhã, sexta, gente. Lembrando, das nove a meio-dia, porque a tarde eu não vou estar na loja, porque eu vou no dentista e no médico, tá bom? Beijo, meninas!